Aí, cheguei lá na portaria E eu falei pra Rai, eu falei, vem me buscar Porque da portaria até a casa Era um rolezinho, eu tava de mala Foi a Rai e o PV me buscar De carro Cara, de longe De longe o PV já tava gritando Fedoca! Olha a minha fedoquinha aí Cara, não sabia onde eu pôr a cara Eu tava morrendo de vergonha, eu não consegui olhar na cara dele Porque eu tava com muita vergonha Mas eu achei fofo Da parte dele, fofo Porque ele tava gritando Tipo, ele nem ligou Aí ele falou assim, carta Começou a falar que eu era patricinha Começou a falar que eu era patricinha Gritando, tá? Isso, gritando Porque eu tava na calçada e ele tava Atrás da portaria de carro, ele tava gritando Gente, quando eu vi Mano, muita vergonha, mano, muita vergonha Aí, ele Começou a gritar lá, fedoca, não sei o que Aí, peguei, coloquei minhas coisas no carro e tal Tava eu e ele, a Rai Quando a gente tava passando pela portaria Ele pegou e falou assim Pro O porteiro Ó, essa é minha fedoquinha, tá? Não olha, não Ele falou, o porteiro Não olha pra ela, não, hein? O porteiro sem entender nada Eu ia rachando o bico Falei, meu Deus Mano Uma coisa que ele gostou muito Foi o meu cabelo Eu acho que foi a primeira coisa que ele reparou Quando eu me vi Nossa, você é toda patricinha Olha o cabelão dela Que lindo Gente, eu morrendo de vergonha Eu não sabia onde pôr a cara Eu não sabia onde pôr a cara Mas ele Mano, ele parecia que me conhecia A maior tempão Eu não sei como uma pessoa consegue ser desse jeito Gente, eu tava nervosa Gente, eu tava assim, ó Eu tava assim, ó Eu ria e tal Eu achava engraçado Mas eu tava com muita vergonha Muita vergonha Aí ele Ó o cabelo dela Gente Ele ficou, tipo Ficcionado no meu cabelo Enfim Aí chegou Aí ele foi um fofo Pegou minhas malas Tipo Tirou e falou Ah, nem tá tão pesado e tal Aí ele pegou minhas malas Levou lá, tipo Pra sala da casa, assim Aí ele guardou lá Ele falou Aí ele Gente, eu tava muito travado Tava com muita vergonha Aí ele veio me abraçar Aí ele falou Me dá um abraço Gente, eu tô toda travada Toda travada Aí eu abracei ele e tal E a gente, né Fui, foi mó legal Ó Tô seguindo o GPS aqui Eu vou soltar Eu vou soltar Um gemidinho Você pode ver se ele escuta Ai, caralho Sorte que eu perdi Caralho Tu não viu não, tá dormindo Eu vou fingir Eu vou fingir que não é comigo Acorda, porra Ai Tu quer me matar do coração Ou tu quer morrer também O quê? Tu não faz isso, caralho Tu me arrepiou todinho O quê? Eu não vou falar não Não faz mais não O quê? Tá louco? Tá bom Eu não falei nada, cara Tranquilo Eu sei que não falou Eu sou maluco Acho que eu tava sonhando dirigindo Oxe, menino doido O quê que tu escutou, cara? Ai Assim mesmo Como que foi? Ai Me arrepiou todo, paralho Aqui Mete a mão no meu braço Olha lá Nós vamos cair lá na água Daqui a pouco Nós dois O quê que tu tá dando O quê é isso? Não Não Como que foi? Ah, toda hora Faz tu A última vez Não 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 tem ninguém aqui, cara O que esse cara aí é, maluco? Ai, gente Sério? É, chefe? Visão, Henrique Vou postar corrida Ah, vai começar Fala Ó Vamos lá Primeiro Quem é Penélope? Sei lá Me seguiu aqui Acho que é lá da facção Que eu te falei Ai, você seguiu de volta Pô, o que é que tem? Agora vai bater neurose que eu segui os outros de volta O que é que tem eu que te pergunto? Não vem crescendo suas asinhas não Fala abaixo Primeiro Se você não conhece Por que que você seguiu de volta? Eu conheço sim É lá da facção lá Daquele bagulho De eu querer te colocar lá Ah, entendi E aí vocês viraram super amigos agora Tá se seguindo no Instagram Não, caralho Mas tem alguma coisa a ver Seguir de volta Não, tem que seguir Não é tua amiga Tu não conhece É da puta que pariu Nem da tua família É tu tá seguindo de volta Ah, tudo bem Então tá Não vou seguir mais não Não vai mesmo E... E você tá sozinho no hospital? Ah, tô lá Com meus crios aqui Mas eu vou ficar sozinho Mas eu quero dar uma namorada Pra fazer gulugulu Eu vou te seguir Quando você... Quando você... Quando você tiver de boa Você me manda mensagem Tudo bem Pode colocar comprometido No seu Instagram lá E... Se você tiver conta aqui No Tinder Eu não sei Que eu vou olhar Hã? Eu não sei colocar Você não sabe? Quando tiver comigo Você não sabe colocar? Você não sabe escrever lá Que você é comprometido? Você tá se fazendo de pão? Ó, tu fala direito comigo Tu vai se fuder Agora eu vou começar Vai se fuder Vai se fuder Vai colocar comprometido No teu Instagram lá Tá ouvindo, Paulo Vitor? Eu sei que você tá na ligação ainda Seu filho da puta do caralho Vai colocar comprometido Lá na porra do seu Instagram lá Desgraçado Oi, amor Eu vou colocar Então tá bom Beleza Valeu Tchau Manda foto aí Manda você Vai no cantinho do hospital lá Vai lá na maca Olha lá Manda foto do cu pra mim Do cu Do cu não Vou mandar da minha caceta Mas bota a lupa do médico Pra poder enxergar direito Ah, é Fique de mim Né? Tudo bem Mas o garoto tá nervoso Ele tá grandão Não tem problema Eu te amo Com todos os seus defeitos Tá bom, então Tchau Tem como fazer gulugulu Só o gulugulu Eu sei que tu não vai querer Dar um creme Mas só o gulugulu Cara, vai fazer O que eu falei Pra você fazer Já é Beijo Beijo Tchau Tchau Amor, tu tem sunga? Claro Tu acha que eu vou ficar sem sunga? Como que é tua sunga? Tu vai ver quando eu tirar lá Mas marca muito o meu tarugo Não é pra tu ficar piscando, não Ai Ai, caralho Você não pode dirigir, não, mano É que você fica Me machucou, porra Você fica mexendo comigo, PV Ó Tá vendo? Aí causa um acidente Mas tá cheirosa No caso de acidente Porra, tá cheirosinha mesmo Que socorro Ai Pebê Deixa eu dirigir em paz, cara Não tenho paz em um minuto, velho Tô pilotando muito, né, amor? Fala aí Ó Falei, mano Para de ficar me mexendo, cara Ai, não dá contigo, não Só arruma merda Não sabe ficar com essas mãos quietas Puta que pariu Ai, agora eu vou ter que ficar aqui por causa de tu Por quê? Por causa de mim Caralho, amor Nossa Puta que pariu Você tá um gato Mãe, não vem tirar o assunto, não E agora? Agora eu vou ficar aqui? Não, o mecânico vai vir Pô, vai vir mó tempão, cara O cara tá me esperando lá Pra comer o negócio lá, cara Comer o quê? O sushi lá Agora eu vou ficar com o carro do cara aqui Pô, não tem nenhum número do cara Calma, cara Meu Deus, que desespero O mecânico vai vir arrumar Ô, Didi Eu vou ficar com o carro do cara aqui Eu vou ficar com o carro do cara aqui Eu vou ficar com o carro do cara aqui Eu vou ficar com o carro do cara aqui Eu vou ficar com o carro do cara aqui Eu vou ficar com o carro do cara aqui Eu vou ficar com o carro do cara aqui Eu vou ficar com o carro do cara aqui Eu vou ficar com o carro do cara aqui Eu vou ficar com o carro do cara aqui Eu vou ficar com o carro do cara aqui